A Araucária é a única espécie de pinheiro nativa do Brasil. Devido a sua importância para outras espécies animais e vegetais na natureza, ela precisa ser preservada. No município de Nova Prata, o seu plantio é incentivado pela extensão rural como forma de valorização da propriedade e de preservação ambiental. E também como geração de renda através da venda do pinhão ou mesmo da comercialização legal. As Araucárias fazem parte do cenário das regiões mais altas e frias do sul do país. Com seus galhos longos, que lembram um cantelabro, elas embelezam a paisagem e contribuem para a manutenção do ecossistema. E fonentes podem atingir a altura de um prédio de 15 andares. Aqui na propriedade da família Abusato tem araucárias de várias idades, de 2 a 55 anos. Elas começam a produzir sementes entre os 10 e 15 anos. Podem se manter produtivas por dois séculos e viver por até 750 anos. Este reflorestador a define assim. Com 78 anos, seu Nelson passou a maior parte deles plantando diversas espécies de árvores, tanto com fim comercial como preservacionista. Só de Pinheiros, o saldo é de cerca de 15 mil árvores plantadas. 55 anos que eu venho morar aqui, todos os anos, sempre plantei. A minha finalidade é o prazer de ter um futuro, uma árvore que eu gosto e uma das árvores mais lindas que existem para mim. E a serventia, tudo o que ela tem de bom para uma nação, não tem nem especificação. Sobrevivência, indústria. O saludo e o dia de vida é de plantar um pinheiro. É, que demore ainda, né? O gosto pela atividade ele conseguiu arraigar na família, tanto que outras gerações seguem o exemplo. Assim como seu Nelson dependeu da renda gerada pelas árvores para dar estudo aos seis filhos, na natureza, diversas espécies também precisam da araucária para se desenvolver. A preservação da araucária é muito importante em função de toda a cadeia que ela tem associada ao seu ecossistema. Então, é uma espécie muito importante para a alimentação da fauna, além do próprio homem, e também da preservação das demais espécies. Porque muitas vezes, quando você retira uma espécie de um ecossistema, acaba tendo uma cadeia de espécies que acabam sendo prejudicadas, tanto de espécies animais quanto de espécies vegetais. A intensa exploração da floresta nos séculos XIX e XX, devido ao seu alto valor econômico, levou a araucária a constar na lista das espécies em extinção. A cobertura florestal original do estado do Rio Grande do Sul, que tinha 40% de cobertura vegetal, grande parte dessa cobertura é representada pela floresta de araucária. Hoje, no estado, segundo o último inventário florestal que foi feito em 2001, nós temos em torno de 18% de cobertura vegetal. Sendo que, também de acordo com dados de pesquisa realizados no inventário florestal, relacionando a questão da araucária especificamente, nós teríamos em torno de 3% somente nos estados do sul, porque seria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de florestas com araucárias. Para evitar que desaparecessem, hoje as florestas nativas são protegidas por lei que proíbe o corte. A araucária é passível de corte? A araucária plantada é passível de corte, sim. Para nós comprovarmos que essa araucária foi plantada, é necessário que a gente tome alguns pequenos cuidados, como, por exemplo, usar o espaçamento definido. Em linhas, nós podemos usar, por exemplo, 4 metros entre plantas e 5 metros entre as linhas. Por que esse espaçamento maior? Porque, na verdade, nós queremos produção de madeira. Nós temos também outras formas de comprovar o plantio, como é, no caso, o registro em cartório, o registro junto ao IDFAP, a SEMA, que são formas que o produtor pode se valer para depois poder usar essa araucária plantada para fins comerciais. A coleta do pinhão também obedece regras. Só pode ser feita a partir de 15 de abril. A coleta feita de forma indiscriminada acaba prejudicando a própria disseminação das sementes da araucária. Então, a legislação vem para disciplinar o seu uso. Porque, considerando o pleno amadurecimento da semente do pinhão... Esta foi a reportagem da Rede Vida na propriedade de Nelson Luiz Busato e família. Agradecemos a todos pela colaboração.